Hum, que ideia fazer um comercial. Afinal, Dunga, nós somos artistas famosos. Como todos conhecem a história da Branca de Neve, conhecem também a famosa enceradeira Arno. Dizer que o assoalho fica um espelho é supérfluo. Dunga, chega de babojas. Bobagens, você está em cima ou embaixo. Vamos, Dunga, estamos no ar. Faça o comercial. Espera, parem! Esqueci, o Dunga é mudo. Bem, mas por que falar se todos já conhecem a qualidade da enceradeira Arno?